Bom, Carlos, a questão não é nem essa, né? A questão para mim é o seguinte, com relação a drones, vai. Você vê, os dois lados tem, na verdade, né? Os dois lados tem. A Ucrânia recebeu muita quantidade daquele switchblade americano. Mas eu acho que o problema todo da Ucrânia, o problema todo, na minha opinião, é que o Putin está minando o país aos poucos, né? Eles estão minando a Ucrânia. A Ucrânia está se enfraquecendo, perdendo a indústria, perdendo mão de obra qualificada, perdendo soldados, perdendo equipamento, perdendo as redes de energia. Ao passo que a Rússia continua vendendo gás e petróleo. Então, é uma conta que é difícil de fechar. Difícil de fechar. Olha, gente, vocês têm que olhar uma coisa. Vocês têm que olhar uma coisa que é muito importante, que eu acho que é o mais importante disso tudo. A guerra da Ucrânia, gente. A guerra da Ucrânia é o cenário, é o pano de fundo. O que está em jogo mesmo, o que está em jogo, se vocês querem saber, é a hegemonia do Ocidente. A guerra da Ucrânia é só o pano de fundo. O que está em jogo é a hegemonia do Ocidente. Olha essa coisa aqui, que é o meu negócio. Olha, isso aqui é uma piada do Washington Post, gente. Do Washington Post. Olha aí. Eles estão comparando a Lee Strasse com um alface. Eles estão comparando a Lee Strasse com um alface. Eles estão achando que o alface fora da geladeira dura mais que a Lee Strasse. É assim que estão as coisas, gente. Então, na verdade, é uma guerra contra a economia. Mas é, isso é o Washington Post. É um jornal relativamente sério. É quase sério o post. Eu acho ele quase sério. Quase. Voltou um pouquinho para ser sério. Mas é isso. Isso é que é a guerra. Quando você começa a comparar um primeiro-ministro com um alface, achando que o alface vai durar mais, é porque a coisa está muito ruim, cara. Mas é uma verdade. Está aí, eu mostrei o jornal para você. Um dos únicos jornais que dá para você ler. O post dá para você ler. Tem dia que você até consegue ler ele. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A situação está muito difícil. A situação está muito difícil. O Putin está ferrando com a Europa. Não sei, cara. Como é que vão ser essas sanções? Eu não sei. Só acho que está em um caminho muito ruim. Eu acho isso. Exatamente. Estados Unidos sempre sobressariam batendo em bêbado. Olha, gente. Vai ficar muito difícil. Pois é. Mas eu já falei com a doutora Maria Lúcia. Não sei se ela esqueceu da gente. Vamos ver se ela vem aí. É, não tenho o que falar da Europa, né, Estevão? A situação dela está difícil. O que eu falei? Quando você pega um dos melhores jornais dos Estados Unidos, que é o The Washington Post, um dos jornais de mais credibilidade, que a capa é a ministra do lado de um pé de alface, você já chega à conclusão que a coisa não está bem. Só alguém muito alienado para achar que as coisas vão bem na Inglaterra, né? Não sei se ela está bem. Não sei se ela está bem.